Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, aconteceu uma coisa com a minha Denfal, que nem eu mesmo tô acreditando, mas eu vou contar pra vocês, tá? Algum bichinho, algum inseto veio e levou a pontinha da haste floral, tá? Comeu. Eu não sei o que foi. Eu não sei que bicho que foi, porque eu procurei... Eu digo que comeu, por quê? Porque eu não achei no chão, tá? Se eu tivesse achado no chão, eu ia dizer não, né? O bichinho veio, mordeu e deixou cair. Não, mas eu não achei no chão. Já procurei por tudo e não encontrei. Então, realmente, ele comeu e deixou só esses botãozinhos. Então, aqui vai ficar só com esses botãozinhos que tá, né? Eu vou deixar abrir pra mostrar pra vocês. que eu tava tão feliz, gente, que ia dar de 10 a 11 botãozinhos pra... Tava bem linda. Eu até mostrei no outro vídeo pra vocês como tava, mas algum bichinho comeu. Quase comeu esse aqui, ó. Por um milagre, assim, ele não foi junto, porque... E nem ficou... Ele vai abrir. Ele não tá... Não tá... Com problema nenhum. Eu já olhei, verifiquei, né? Eu pensei até que tinha sido a aranha, mas a aranha não ia comer um botão de haste floral. Acho que não. Eu deixo as aranhas, assim, nas minhas orquídeas, mas elas nunca fizeram isso, não. Aí, ó, tá dando traste aqui também, ó. Vocês tão vendo? Tá formando, tá vendo? Aquela lá vai abrir primeiro, essa daqui vai abrir depois, tá? Vai ser uma floração atrás da outra. Quando aquela lá abrir, essa daqui vai tá se preparando pra abrir. Então, eu vou ter uns dois meses, mais ou menos, ela florescida, tá? Por quê? Porque ela tá emitindo trastezinha ali, e outra lá também no cantinho, que ainda não desenvolveu. Então, vai ser uma orquídea, as deemfal são orquídeas, que elas florescem bastante, né? Se vocês deixam numa claridade boa, próxima à janela, e que ela fica numa claridade boa, ela floresce bastante, tá? Eu tô adubando só com a babosa, né? E nesse vídeo eu vou aproveitar pra responder uma inscrita do canal, que ela falou, Maria, eu tenho as minhas orquídeas, e eu sempre cuido muito bem delas. Só que o que acontece? Quando elas florescem, elas murcham. Murcham por excesso de falta de água, tá? Não é nem por excesso, falta de água. O que que acontece? Quando você compra uma orquídea, e ela vem florida, ela vem bem hidratada, né? Às vezes ela vem com musgo e tudo. Quando você planta na pedra brita, ou no carvão, ou no substrato da sua preferência, que às vezes tem gente que usa casca de pino, eu não uso, eu não gosto. Aí o que que acontece? Ela seca, quando ela seca as raízes, ela desidrata. A minha tá na hora de molhar. Eu molhei ela quarta-feira. Quinta, sexta, sábado, três dias, tá na hora de molhar, tá? Então a minha, eu vou molhar ela a cada três dias. Por quê? Porque é o tempo suficiente dela secar em cima e secar embaixo. Você nunca deve molhar uma orquídea quando ela ainda tá molhada embaixo, tá? Porque pode apodrecer as raízes. Você vê quando uma orquídea tá linda, tá bem desenvolvida, quando você tira ela do vaso, quando acaba a floração, pra você ver se tem alguma raiz morta, e você faz o replante dela novamente, você vê que as raízes tá tudo saudável, que você faz o replante dela até no mesmo vaso, sem precisar trocar nenhum substrato, tá? Da pedra brita, vocês viram que eu fiz o replante dessa daqui, e ela não precisou cortar nenhuma raiz, tirar nada. Ela tava em estado perfeito. Perfeitamente linda as raízes, e bem clarinha. Então assim, eu vou molhar ela, vou deixar ela umas duas horas no balde com água, tá? Mas ali não é muito tempo, não é o tempo suficiente que ela precisa pra se hidratar bem e poder dar a haste floral. Quando? O que que acontece? Elas duas estão com haste floral, dois bulbos, certo? Se eu demorar muito pra molhar, o que que acontece? Ela vai sugar água pra desenvolver os botões? De onde? Das folhas. Dos bulbos. Tá? Como a Denfal, as folhas dela é mais grossa, e quando você hidrata ela, ela hidrata por completo, tanto o bulbo como a folha, tá? É diferente da Phalaenopolis, ela vai enrugar os bulbos mais velhos, tá? Vai cair ainda as folhas dos bulbos mais velhos, ela vai puxando nutriente, água, o que você der pra sua orquídea, ela vai puxar dos bulbos mais velhos, que não tá florido, e vai permanecer na floração. Tá? A Phalaenopolis, como não tem bulbo, ó, eu vou mostrar essa daqui pra vocês, ó. Como essa daqui, ela tava florida, eu acabei de cortar as florais dela, ó, ela já tá nascendo essa folhinha aqui nova, ela não tem bulbos, ela só tem rizoma, as Phalaenopolis. Então, assim, não tem onde guardar nutrientes, não tem onde guardar água, tá? Você molha ela duas horas, bota ela duas horas de molho, ela suga toda a água que precisar, tanto pra pedra brita, como pra folha, como pra raiz, depois ela fica dois, três dias seca. Quando ela secar totalmente, que você, se ela tiver no vaso transparente, você vai ver que a minha, tá pingando água ainda, Tá vendo? se você vai ver se ainda tem água no fundo, se tiver, você não molha. A minha, a minha Phalaenopolis agora, que fica dentro de casa, eu levo cinco dias pra molhar ela, porque ela demora mais pra ficar mais seca, tá? Ela tem muita raiz e pouca pedra brita, então, no vaso ali, tem mais raiz do que pedra brita, então, a raiz mantém mais a umidade, mais alta. Mas as denfal, elas, elas tem a raiz mais fininha, tá? Então, vocês tem que molhar a cada três dias, principalmente quando elas estão floridas, tá? As Phalaenopolis, quando tá florida, vocês tem que molhar mais vezes, mesmo que ela esteja molhada embaixo, você tem que molhar pelo menos as folhas, tá? A cada três, quatro dias, por quê? Pra manter ela, num bom estado, pra ela ficar bem, pra o vegetal ficar maravilhoso, pra você não se preocupar com a floração, porque o que que acontece? Se ela não tiver bem hidratada, ela desidrata a floração, tá? Então, é por isso que, às vezes, a orquídea de vocês, quando bota haste floral, vai murchando as folhas, tá? Eu nunca mostrei pra vocês uma orquídea minha, com a folha murcha com haste floral, né? As minhas estão sempre com vegetal muito bonito, florido e tudo, até tem uma branca que tá com haste floral, que tá formando, ainda tá pequenininha, mas eu vou mostrar pra vocês quando ela tiver florida. Ela não murcha as folhas, as folhas ficam lindas, maravilhosas. As denfal, vocês têm que cuidar mais, também, molhar a cada três dias, tá? Porque ela tem raiz fina, ela seca muito rápido, e desidrata. Aconteceu esse processo de, algum bichinho que tava com fome, comer haste floral, tava ali meus botãozinhos, mas não tem problema, gente, eu fiquei triste, mas o que que eu posso fazer, né? E mesmo que eu visse quem foi comer, o que que eu vou dizer? Eu vou dizer, eu não coma, porque você tá com fome, né? Eu não posso dizer isso. Então, assim, aconteceu um acidente, comeram, levaram, não sei o que fizeram, levaram, mas eu vou cuidar da próxima haste floral, que tá saindo do outro lado, e eu vou cuidar bem dela, vou molhar ela, vou hidratar ela, como todas, né? Até teve um, teve uma escrita que perguntou, Maria, eu posso passar a babosa no cimbídeo, que é uma terrestre? Eu disse, pode, pode e deve. Você pode usar a babosa em qualquer orquídea, tá? Em qualquer planta, terrestre, com substrato, qualquer, qualquer orquídea, vocês podem usar a babosa, tá? Elas ficam maravilhosas e, e, e lindas, e com vegetal maravilhoso, tá? Então, assim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus, eu espero que vocês assistam o meu vídeo, eu troquei o dia de sexta pra sábado, tá? Por uma razão pessoal, tá? Mas que Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu espero que vocês, se vocês tiveram uma haste floral comida aí, deixem nos comentários, tá? Pra mim ver se eu consigo descobrir que bicho que é esse que come, eu não sei se é lesma, mas acho que não, lesma no caramujo. Olha, eu não sei, eu não sei nem o que pensar sobre isso, tá? Mas qualquer coisa, deixe nos comentários, que Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Compartilhe o meu vídeo, se inscreva no canal, quem não for inscrito, deixa o joinha de vocês, o comentário de vocês é muito importante, tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana, abençoado por Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. e até o próximo vídeo. E aí, E aí,